Olá, neste Vida Mais Especial Verão, confira opções de su-chás com a nutricionista Roberta Soriano. Bebidas que são ideais para os dias com altas temperaturas, refrescantes e bastante saudáveis. Muito se fala das receitas e da alimentação da dieta desintoxicante. Nada mais é do que a gente dar uma limpeza no organismo, principalmente no fígado, que é o órgão que vai metabolizar todas as drogas, responsável por absorver todas as toxinas do nosso corpo. O su-chá está realmente muito na moda, que é a mistura dos sucos com os chás. Então sempre vai ter um suco de fruta ou uma fruta com um tipo de chá. Uma receitinha bem simples, muito saborosa, que eu gosto de indicar, é um su-chá que leva chá verde ou chá branco. Eu acho que o chá verde é um pouquinho mais amargo, o chá branco já tem um sabor um pouco mais suave. Pode ser misturado com algumas folhinhas de hortelã, algumas unidades de goji berry, que é aquela frutinha desidratada, e gelo a gosto. Você simplesmente liquidifica os ingredientes e toma esse su-chá de manhã cedo, em jejum, que é o melhor período de absorção. Uma outra receita muito interessante é um suco desintoxicante e diurético também, que leva pedacinhos de melancia, pode colocar com a semente mesmo, um pouco de água de coco, gengibre, um pedacinho de gengibre, não precisa ralar nem nada, porque vai liquidificar, e também gelo a gosto. Nesse calor que a gente está enfrentando aqui, principalmente em Santos, a gente precisa eliminar essas toxinas que ficam acumuladas nos nossos membros inferiores, por isso tanto as pernas e pés inchados nesse período. E uma última receitinha que eu gosto muito de indicar e que é muito saborosa também, é um suco verde desintoxicante, que leva uma folha de couve mineira crua, um pedacinho de abacaxi ou uma laranja inteira, meia maçã com casca ou um copo de suco de uva integral, uma colher de aveia ou chia ou linhaça, qualquer fibra que você tenha em casa, gelo a gosto também, você liquidifica esses ingredientes, só que nunca deve se adoçar nenhum desses sucos, todos eles devem ser consumidos em natura, de preferência de manhã cedo em jejum. E neste final de semana, não perca a reportagem no Jornal Impresso sobre a dengue e a febre chikungunha. Aliás, você está fazendo a sua parte para evitar a proliferação do mosquito? E na próxima semana, a esteticista e naturóloga Alessandra Costa traz como dica a esfoliação com microesferas. Acesse nosso canal do YouTube e uma ótima semana! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti